É, você falou sobre as mudanças, né, que tiveram e os ajustes que você conseguia pegar, mas você ainda continua tendo muito lucro ali no paulista. Então, assim, querendo ou não, é vásia também, né, assim que a gente chama, a lista vásia. Campeonatos estaduais, mas que são de menos expressão. Então, assim, o que é que você se utiliza pra poder ser lucrativo nessa competição, cara? É que, assim, o campeonato paulista, ele entra em uma coisa muito interessante, porque ele é um campeonato que paga muito, ele paga muito. Então, você pode ver que jogadores de Série A, às vezes sai do time que ele tá, Série A e Série B, e vai jogar o paulistão. Então, ele é um, apesar de ser um campeonato de nível, não ser um nível bom, tem bons times. Sim. Então, você tem que saber, ter a percepção de quando o time vai poupar, saber os times do interior, que são sempre muito parelhos ali. Você tem que entender, às vezes, um campo, você pega um novo horizontino esse ano, foi uma draga no paulista, né? Agora, eles estão fazendo uma campanha razoável na Série B. Mas aí, você viu um Guarani bem. Então, você olha ali e as cotações do paulista costumam ser muito boas. Como eu consigo enxergar bem ali, conheço bem os times, sei os times que vão poupar, sei o que o time precisa ali, às vezes tem o troféu do interior que ele quer, alguma outra coisa. Então, isso é muito interessante, né, cara? Então, é... Eu acho que, assim, eu consigo no paulista, é mais pelas notícias, eu consigo... Isso é uma coisa muito difícil de ter, e nem em todos os campeonatos eu consigo, que é você ter... Conseguir transformar a informação, eu falo isso pro pessoal sempre, a informação que você tem numa boa aposta. Tem gente que tem muito conteúdo e não consegue... Tem pessoa que, com uma palavra, consegue fazer. Então, muita gente que me acompanhava na época do blog mesmo, eu escrevia, eu não fazia uma dica de aposta, mas eu escrevia, o cara com aquilo que eu escrevia, ele conseguia ter uma percepção que sequer eu tive, cara. Eu nem pensava naquela aposta que o cara fez. Então, é isso que é o diferencial, cara, é você transformar as notícias em uma... Em saber, assim, manejar as cotações, né? Eu ainda faço, é lógico, faço umas pré-cotações de alguns jogos, por exemplo, Série A. Eu não faço de todas, que não dá tempo, mas Série A e Série B eu sempre faço, as Fairlines, né, com duas rodadas de antecedência. É sempre interessante você fazer com muita antecedência. E aí você vai corrigindo, aos poucos ali, então você pega muita coisa diferente, montar uma força do time fora, do time em casa. O Paulista, isso é muito importante, quando voltou a torcida. Por exemplo, se o time vai jogar aqui no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta, é difícil jogar, o São Paulo no Morumbi é muito difícil de perder, mas tem jogo no Paulista que coloca uma linha esticada. E o time não está com vontade de golear. Então, essas coisas eu acho. O Paulista, ele é muito lucrativo. Assim, o feminino, para mim, é o feminino e sub-20. Onde eu tenho mais percepção, assim. Até fiquei triste com essa mudança de regulamento do brasileiro e sub-20, que diminuiu as rodadas. Eram 19, aí ficou 9 na primeira fase. Mas é você transformar o pouco de informação que você tem em muito. Porque com o tempo, você não consegue acompanhar todos os jogos. Quem fala que assiste todos os jogos, cara, é doido, porque não tem como assistir. Eu hoje assisto menos do que quando eu não trabalhava com aposta. Paulista, porque agora é um trabalho. Então, eu tenho que escrever. Então, eu vejo melhores momentos. Então, eu pego 3 minutos de um jogo. Vou ali, dou uma lida ali no Globo.com, Gazeta Esportivo ali. Eu leio as prévias. E do Paulista, é importante, o que a gente tem um diferencial. A mídia paulista de interior é muito forte. Então, se você pegar um jornal de Jundiaí, você vai ter notícia do Paulista de Jundiaí ali. Você vai ter o pós-jogo ali. Por um cara. Ou você vai ter a rádio da cidade. Isso daí ainda a gente esquece. Hoje as rádios são todas pelo YouTube, né? A maioria. Mas aí você pega, você escuta um pós-jogo ali. Pô, o que o cara falou ali? O que ele tem? Você tem que domar também, saber se o cara é muito torcedor. Porque tem muito torcedor que atrapalha, né? E eu lembro que o primeiro Paulista que eu acompanhei em total foi de 2018. Em 2017, eu fiz algumas coisas. Mas eu acompanhar, mas de apostar todo, foi em 2018. Eu fiz uma conversa com uns oito torcedores de times, assim, da Série A2. Depois fiz alguns da Série A3, né? E aí eu consegui ter uma noção de como o elenco vinha, do que a diretoria esperava. Tive sorte também de pegar algumas pessoas que tinham essa percepção. Nem todos os times eu consegui. Mas, por exemplo, eu sabia que o Rio Claro ia chegar com um treinador bom. Por exemplo, era o Robert Valda Vino. Estou dando um exemplo, tá? Não era ele ali. Mas eu sei que ele é um treinador que vai pegar projetos que vão buscar acesso. Então eu sei que o time que ele for vai ser bom. O Sérgio Guedes ali, que era o ex-goleiro, que era da Portuguesa Santista, foi da Ponte. Todo projeto que ele pega, eu sei que o time dele vai ser bom. Então eu já sei que aquilo ali vai ter. E alguns treinadores que não são tão conhecidos, então aí você já... Não que vai ser ruim, mas você começa a já ficar com o pé atrás. Então elenco, essas coisas são muito importantes. Salário, isso daí sim conta muito. Se o time paga bem, né? Isso. Às vezes o time paga muito bem. Por exemplo, você vê um time com... Às vezes o time tem medalhão, mas não paga os outros. E aí então você fala, pô, o time não vai fluir, né, cara? Então eu gosto muito, mas eu não indico ninguém a ter só uma competição como a sua predileta. mas eu acho que algumas você deve tratar com mais carinho. Sim.